Os Açores são um arquipélago português no Atlântico Norte. Há cerca de 1.500 quilômetros a sudoeste da Europa e há cerca de 3.900 quilômetros a leste da América do Norte. São formados por nove ilhas vulcânicas, das quais sete são habitadas. A ilha principal é a Ilha do Pico, com a maior montanha do arquipélago. O Pico, de 2.351 metros. As outras ilhas habitadas são Faial, São Jorge, Graciosa, Terceira, São Miguel, Santa Maria e Flores. A Ilha do Corvo é a menor ilha habitada do arquipélago, com apenas 44 quilômetros quadrados. Os Açores são um arquipélago no Atlântico Norte. Há cerca de 1.500 quilômetros a sudoeste da Europa continental e há cerca de 1.900 quilômetros a nordeste do continente americano. São compostos por nove ilhas vulcânicas, das quais sete são habitadas. As ilhas são divididas administrativamente em três grupos. A Ilha do Corvo, As Flores e Asfael, Pico, São Jorge, Graciosa, Terceira, São Miguel e Santa Maria. A Ilha do Corvo é a menor ilha do arquipélago, com apenas 17 quilômetros quadrados de área e a Ilha de São Miguel é a maior com 759 quilômetros quadrados. As ilhas têm um clima temperado, com verões quentes e invernos a menos. Os Açores são um arquipélago no Atlântico Norte. Há cerca de 1.500 quilômetros a sudoeste da Europa e há cerca de 3.700 quilômetros a nordeste do continente americano. O arquipélago é formado por nove ilhas vulcânicas, das quais sete são habitadas. As ilhas dos Açores têm um clima ameno, com temperaturas médias na primavera e no outono que raramente ultrapassam os 20 graus C.